O moleque pegou, o moleque pegou, hein? O moleque pegou! Ah, moleque! Aí, ó. O moleque pegou, hein, pai? Pritietê, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vai abrir. Vai abrir. Eita, bichão, hein? Aí, ó. Vai, vai, vai pra beirada, filho. Olha a mãe dele, vem pra beirada. Ui, ui. Vem pra beirada. Faz ele subir, Jorge. Aqui, aqui, ó. Olha o tamanho, mano. Agora eu vim, hein? Não tá. Tem que alcançar ele pra fora é grande, hein, pai? Toninho, vai pegar o passaguá, Toninho? Tô gravando. Vai pegar o passaguá? Olha lá o tamanho dele, Toninho. Vai pegar o passaguá, Toninho? Toninho? Ô, Natan. Vai, corre lá pra pegar o passaguá, porra. Eu tô gravando. Pega lá, Matheus. Leva lá pra minha avó. Com a minha tia Elia, Natan. É o passaguá de minha vez. Não, não força não, não força não. Aô, bichão, hein? Aê, ó. Quem catou isso? Seu pai. Bota, bota, bota. Se você ver que vai estourar, você pula pra dentro do rio. Vai deixar estourar, hein? Nossa, trabalha. É peixe. O tamanho dele lá, senhora? O tamanho dele, senhora, viu? Já virou. Já virou, aqui, ó. Graças. Obrigada.